Gente, olha o que aconteceu, meu filho foi colocar o cabo, foi tirar o cabo do recome dele aqui E acabou ficando aqui Não dá pra sair Será que eu consigo tirar com isso aqui? Quebrou aqui dentro da tomada, não tem como Não tem como puxar Só enfiando aqui a faca, né? Se eu for que essa faca eu posso pegar choque Tem que ser uma coisa ponte aguda Obrigada